Me dá o horário aí, Ivan Nascimento. Vamos lá, você que tem do outro lado, são 12 horas e 27 minutos. A gente vai trazer informações sobre o Tribunal Regional Eleitoral e o município da cidade acabou fazendo um acordo por meio do prefeito, né, Arthur Virgílio Filho, acabou trazendo informações pra gente aí sobre esse aceleramento do atendimento no recadastramento biométrico. Arthur Virgílio Neto, eu falei filho foi, é porque o outro tá me fiscalizando aqui, é por isso que eu tô falando filho. O Arthur Virgílio Neto fez, acabou fazendo o nosso prefeito, né, fez aí um convênio com o TRE pra agilizar o recadastramento biométrico, tá acabando o prazo, dia 30, é o último dia e a gente vai ver como é que foi aí esse convênio e essa ajuda que o município tá dando ao Tribunal Regional Eleitoral. Coloca na tela. O acordo foi assinado para acelerar o processo de recadastramento biométrico. Os 60 novos colaboradores vão ser distribuídos nos 11 postos de atendimento. A expectativa é de atender 9 mil eleitores por dia. É uma parceria muito correta porque ela visa a fortalecer a democracia numa zona, a democracia se fortalece através do exercício do voto e quanto mais gente votar, melhor. Apesar das reclamações de alguns eleitores sobre as dificuldades de conseguir o agendamento, na semana passada o TRE atingiu 1 milhão de recadastramentos realizados no Amazonas. Antes nós estávamos atendendo uma média de 7.500 a 8 mil pessoas por dia. Com essa ajuda, trazida por último pelo Exército, Marinha e agora com a Prefeitura de Manaus, nós estamos chegando a 9 mil eleitores diariamente fazendo biometria em Manaus. O agendamento eletrônico pode ser feito todas as terças-feiras, às 20 horas, no site do TRE. O prazo para os eleitores realizarem o recadastramento biométrico é até o dia 30 de março. Eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar, hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Eu sempre tive problema com queda de cabelo. Achava que era por causa da química que eu utilizo há muitos anos. Minha cabeleireira, ela me indicou em Makeup Hair. Eu amei o resultado. Hoje, além de parar a queda 100%, os meus cabelos estão com muito mais força, volume e brilho. E Makeup Hair funciona mesmo. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. 12 horas e 29 vai virar o relógio. 12h30, a gente vai trazer informações pra você. Sou da Ronda Policial do Programa da Comunidade. A gente vai trazer a prisão do ajudante de serviços gerais Silas de Souza Lima, de 28 anos. A prisão foi na última segunda-feira, dia 22, volta das 5 horas da tarde, no Beco Cruzeiro, na Redenção. E quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é o Fred, que foi mais cedo lá acompanhar essa apresentação, pra trazer as notícias pra gente. Fred Rocha, com você. Silas de Souza Lima, de 28 anos, foi preso na última segunda-feira, por volta das 5 horas da tarde, na Redenção, zona centro-oeste aqui da capital. De acordo com as investigações da polícia, ele é o principal suspeito de ter assassinado o pedreiro Raimundo da Silva, de 44 anos. O crime foi no dia 31 de dezembro do ano passado. Em depoimento, o acusado disse que convidou a vítima para uma rodada de cerveja na própria casa. E que por volta de 3h30 da manhã, o pedreiro, sem qualquer motivo, teria o agredido. Algumas testemunhas apontaram o Silas como um verdadeiro autor, conseguimos a qualificação dele. Tentamos encontrá-lo, para oitivá-lo não foi possível, ele evadiu do local. Entretanto, sabedor de que ele poderia voltar pra casa dos familiares, contamos com o apoio do 17º distrito da seccional centro-oeste, que fez a captura do Silas e encaminhou aqui pra delegacia de homicídios. Ele tinha passado por tráfico de drogas, dispõe de liberdade por tráfico. Silas afirmou ainda que cometeu crime em legítima defesa. A vítima trabalhava para o acusado, que era pedreiro, e Silas era ajudante. Há cerca de duas semanas, então, o pedreiro teria convidado Silas para trabalhar com ele. Esse era o tempo, inclusive, que os dois se conheciam. Segundo a polícia, o Silas respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas. E daqui a pouco ele será levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred, porque ninguém convida ninguém pra comer. Ninguém convida ninguém pra fazer uma refeição, pra matar a fome de alguém. Mas pra beber, pra beber, é só eu que te chamo, Ivana, assim mesmo, porque tu não bebe. Porque se beber, você também não convidava pra beber porque eu também não bebo. Mas ninguém convida ninguém pra comer, né? Só convida pra tomar a cachaça. Aí toma a cachaça, fica com o capeta e aí faz uma besteira dessa e acaba matando o outro lá. Olha só o que a gente traz. Sabe o que vai acontecer? Quando alguém te convidar pra beber cachaça, né? Não vai não. Não vai não porque não vai sair boa coisa. Vai beber os dois lá na casa. Né? Olha aí o que aconteceu, viu, Ivana? Vou logo dizendo, porque a gente não pode falar coragem própria. Os dois foram beber junto. E aí o outro ficou ofendido com alguma coisa lá e resolveu matar e vem alegar agora legítima defesa. Traficante, infelizmente, já responde por um processo de tráfico de drogas. Não tem medo de ser preso, porque já foi preso antes. Não é traumatizado com a cadeia, porque senão não tava fazendo coisa errada. Não tava envolvido ali pra trazer aí perigo pro outro e acabar enchendo a cara sem controle. Não sou contra quem bebe. Quem bebe direitinho e arca com a responsabilidade da sua cachaçada, não tem problema. Agora, quem tá bebendo e tá querendo matar os outros é que aí eu sou contra. Aí eu tenho que ser contra. 12 horas e 33 minutos, pra ele a casa caiu, como diz o nosso querido Ricardinho, nosso operador de áudio. A gente vai mudar de assunto agora e vai dizer pra você que sábado tem Carlos Porta. E ele tem muita coisa no programa. O Fala no Fala, Presidente vai trazer informações pra gente aí. Fala, Presidente! Ano de 2016, começando e fim, terminou o carnaval. E hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal, porque o prefeito de Manaus tá aqui pra ler a mensagem. Isso que é uma mensagem grande ou uma mensagem pequena? Vamos saber tudo o que vai acontecer hoje, rapaz. Início dos trabalhos legislativos. 2016. Trabalho? Legislativo? É aqui! Presta atenção! Vai fazer uma elogia, né? É, claro. Ele jamais quer tirar um tipo de audácia. Zago é um jovem exemplar, intelectual, individual. Isso aí é por sofrimento, que eu não tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Olha quem eu encontro aqui, rapaz! Vocês sabem quem é esse aqui? Carlinho do Boi, rapaz! E aí, Carlinho do Boi, tudo bem? Beleza, irmão, tudo bem? Quero mandar um abraço pra você, parabenizar pelo seu trabalho. Ai, mano! E desse ladinho que a música não para, o carnaval tem outro, o trio elétrico. Olha o pessoal aí, sobe e sube, rapaz! Quem vai cantar aí é o terra samba! Vai, terra samba! E aí, carlinho do Boi, tem uma coisa. Porra, tá aumentado de novo a energia, rapaz? Aquele desembargador, filha da mãe lá, em Brasília? A gente foi a Brasília, pra verificar essa situação, infelizmente. E aí, rapaz! Como é que foi o senhor? Eu tô bem. Tudo bem? Graças a Deus. Muito bem, o carnaval? O carnaval eu passei no sítio. Foi no sítio? Foi, passei. Esse negócio de sítio tá dando problema, né? É carregando, não sei, pra mim não. É pro Lula lá. É, pra mim foi ao contrário. Recarreguei minhas baterias, tô aí firme e forte pra continuar trabalhando aí pelo povo da Amazônia. Então vamos descer o cacete esse ano? Na minha idade não dá muito pra você fazer isso não, viu? Olha o Nonato, rapaz. Nonato lá, rapaz, é muita gente famosa hoje aqui, né? Rapaz, é só gente famosa. Daqui a pouco vai sair o Lupécio ali e o... Aquele que andava com o Lupécio, como era o nome dele? Quem, mano? O compadre... O compadre Osto, não. É o compadre Batista, rapaz. Boninho Primavera, é só você marcar pra nós... Desde 2013, Massami. É verdade, é você que não tenha cobrado de mim. Se você cobrar, eu vou fazer um. Vai fazer? Vamos fazer. Vou cobrar, então. Tá, joia e tal. E aí, vereador Joelson, tudo bem? E aí, você assumiu o mandato há pouco mais? Deu um ano já? Estamos com dez meses, né, de mandato. Iniciando um ano aí com boa perspectiva de apresentar alguns projetos. E aí, vereador, tudo bem? Tudo bem, que bom. Estamos retornando ao trabalho hoje, né? A leitura do prefeito foi muito boa. Deu sono na leitura dele? Deu muito sono. Deu até pra gente ver que agora já estamos aí em todo o foco pro 2016, né? Muito bem, é isso aí, rapaz. É sábado, 12 horas e 30 minutos. E agora são 12h33. Ele já está aqui comigo. Você que está aí do outro lado, está no ar o Segredo do Cofre. O nosso cofre hoje traz um computador, não é um notebook, é um computador. É melhor ainda, viu? Com oferecimento da Manauara Suprimentos, que tem suprimentos de impressão. E é a solução pra você que está aí do outro lado e quer fazer seu trabalhinho. Olha aqui o computador com oferecimento da Manauara Suprimentos. Não se esqueça que você pode recarregar, fazer a recarga do seu cartucho. Delivery. Ligue pra 3345-9155-99502-5686. Vamos começar mais uma tortura, meu Deus. Porque é uma tortura que ele não me diz esse segredo. Eu fico tentando descobrir. Ele me pega no flagra, é uma onda. Você que está aí do outro lado, liga e participe. Alô? Bom dia, pastor, irmão! Me abençoe! Você é todo o espaço do seu programa! Amém! Com quem é que eu estou falando? O Fábio do Nova Cidade. Fábio do Nova Cidade merece uma dica enorme. Do tamanho dessa alegria toda, viu, Fábio? Diretor, dica pro Fábio. Fecha aqui pra ele poder saber. Aham. Fábio, os números não se repetem. São três números pares e um número ímpar. É pra você ganhar o computador. Vai lá, é contigo. Peraí. Tudo bem. E o primeiro número par é menor que seis. Ok? Ele está dando dica aqui só. Ele adorou tua alegria, viu, Fábio? É contigo, caboclo. Vai lá. Quatro. 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 Dois. Quatro, dois. Oito. Número oito. Número pímpara agora. Sete. Sete. Atenção, Fábio. Não acertou. Tem mais um na linha. Alô? Alô? Dois. Oi. Oi. Tu não ganhou dica, viu, caboclo? Tu não ganhou dica porque tu atendeu assim. Me diz quatro números. Vai lá. Três pares e um ímpar. Dois. Dois. Meia. Meia. Só porque eu não tenho dez não, né? Dois, meia, mais dois números, mais um número pai, mais um número ímpar. Oito. Oito. O número ímpar agora. Um. Número um, atenção. Não acertou. Doze horas e trinta e nove minutos. Amanhã tem mais programa da Comunidade. Amanhã não tem mais Segredo do Coffee também. Fica ligado você. Uma ótima tarde. A gente se vê amanhã aqui. A gente tá aqui amanhã, hein? Tchau. Tchau.